Você já desconfiou que em algum momento de distração alguém possa ter tentado mexer no seu celular? Sua namorada, seu namorado, seus filhos, seus pais ou até mesmo aquele amigo curioso pra caramba! E hoje você vai descobrir quem realmente fuçou o seu smartphone! Fica ligado que é logo após a vinheta! Então roda a vinheta! Fala galera, eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal! Se você já é da casa, deixe o like aqui embaixo nesse vídeo! Se você é novo, se inscreva e ative o sininho para receber mais vídeos como este, beleza? Hoje eu trago pra vocês um aplicativo de segurança! É um aplicativo polêmico, vai causar algumas brigas aí dependendo da situação! Mas a minha intenção aqui não é causar briga pra ninguém e sim preservar a sua privacidade e saber se tem alguém aí fuçando no seu celular! Então, sem mais enrolação, bora logo pro celular! Então o aplicativo é esse aqui, tá? Vou abri-lo aqui pela primeira vez aqui, vai aparecer a mensagem de boas-vindas e vamos avançar aqui nesta flechinha aqui, certo? Agora é um passo muito importante, aonde vamos dar as permissões aqui pro aplicativo fazer todo esse processo aí, beleza? Aperte na opção ativar agora, deslize até aqui embaixo, ativar o app como administrador deste dispositivo, beleza? Então vai aparecer aqui que o app já está ativado, é só seguir aqui em próximo! Esta opção é muito importante, porque é a opção de quantas vezes a pessoa tem que errar a sua senha pra que o aplicativo possa tirar as fotos aí do humilhante, certo? Então, bora lá! Vou colocar em uma vez e avançar aqui novamente em próximo! Aqui você vai ativar os e-mails de alerta! Esta opção é bem bacana, porque mesmo que você perca o aparelho, você pode estar recebendo aí as fotos da pessoa que tem que estar desbloqueando o seu aparelho diretamente no seu e-mail. Esta é a opção que eu gosto de deixar ativado, então bora lá autenticar aqui! Como vocês estão vendo aí, pessoal, ele já aparece os e-mails que estão aí no aparelho, né? Escolha um da sua confiança ou adicione outro! Então, e-mails de alerta ativado, vamos continuar em próximo! Na parte de permissões, dê permissões para todos estes aplicativos aqui, que é onde é a câmera, onde o aplicativo vai tirar a foto da pessoa que está tentando entrar no seu aparelho. O local, que o aplicativo também dá, o local aproximado, onde a pessoa tentou desbloquear. E o armazenamento, que é onde ele vai guardar aí a foto do bisbilhoteiro, beleza? Então, bora aqui! Então, o meu aplicativo está aqui bloqueado, vamos ver se ele está funcionando aqui, certo? Vou lá, tentei acessar CREO. Ó, não sei se vocês conseguiram ver aqui em cima aqui, mas o aplicativo apareceu uma notificação ali. E esta notificação você pode acessar diretamente no aplicativo. E está aqui a cara do miliante, né? Olha aí, um teste que eu fiz logo cedo, né? O aplicativo é gratuito, porém, aparecem suas propagandas. Está aqui mais uma foto de outro teste que eu fiz aqui. Essa é a foto atual, né? E o melhor de tudo é que você recebe tudo isso no seu e-mail. Está aqui, eu recebi o e-mail, ó. Cork Catcher, alguém de todos bloquearam o seu Motorola. 23 de maio de 2018, às 11h07 da manhã. Ó, 11h07 da manhã. E está aqui a foto e a localização aqui aproximada, tá? Por que aproximada, pessoal? Porque o aplicativo está me dando localizações vizinhas e não com exatidão aqui onde eu estou. É muito próximo, dá em torno de uns 10 metros aqui em volta aqui, mas não é tão precisa, certo? Agora, voltando aqui no aplicativo, você pode deixar ele mais camuflado ainda, tirando as notificações do dispositivo. Assim que alguém tentar desbloquear, não vai aparecer aqui essa notificação aqui em cima, tá? Se a pessoa conhecer o aplicativo, possa ser que ela saiba aí que ela está sendo monitorada através deste aplicativo. Então, se alguém roubou o seu celular e tentou entrar aí no seu dispositivo através da sua senha, você vai receber aí no seu e-mail, tá? Então, você pode acessar o seu e-mail através do seu computador. E está aqui também, ó, a foto do miliante que tentou entrar aqui no e-mail e a localização aí, beleza? Então, o aplicativo cumpre muito com o que promete e eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Então, é isso, galera. A intenção aqui não é trazer inimizade, trazer brigas nem nada, apenas zelar pela sua privacidade contra bisbilhoteiros, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like aí para fortalecer o seu canal. Compartilhe com os amigos aí nas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva, tá? O canal está trazendo vídeo todos os dias, praticamente. E, no mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Bob. Eu fui, falou-se e até a próxima. Tchau, tchau, galera.